E aí, sejam bem-vindos ao meu canal. Oi, eu sou Yasmin e vim para o canal do Thiago para fazer um alfão de requeijão. Vamos lá? Primeiro eu vou colecionar o leite. E aí, sejam bem-vindos ao seu alfão de requeijão, vou fazer um alfão de requeijão, vou fazer um alfão de requeijão, vou fazer um alfão de requeijão. E agora, vou adicionar o queijo. É opcional, não precisa adicionar se vocês não quiserem. São 150 gramas de queijo. Mesma quantidade de requeijão, que também é opcional. Vai ficar bem queimoso, hein? Agora, sal. Uma colher de chá de sal. E por último, mas não mais importante, fermento de pó roião. Uma colher de chá. E agora, eu vou estar fechando aqui para nós misturarmos. E vamos misturar. E agora, vou estar adicionando aqui a massa na guáfons. É assim que eu chamo essa máquina aqui. Vou estar adicionando aqui. Não precisa colocar muito, porque a massa quer ser rápido. Só tem que espalhar bem. A massa quer ser rápido. E... Nosso alfão de requeijão. Uau! Que bonito, hein? Vamos colocar aí no prato. Calma que não é tão fácil assim. É o Big Waffles. Uau! Big Waffles. E esse é o Waffles de requeijão. Mais um waffle supratório. Mais uma saindo louco. Ó, Yasmin, menina prendada. Só craque no alfos. Não precisa deixar ele por muito tempo aqui dentro. Mas se quiser. Vai ter um alfos mais crocante. Um pouco nesse. Nesse aqui. E aí. E aqui. Eu estou decorando meus alfos. Com requeijão. Vocês podem decorar com o que vocês quiserem. Uau! A gente vai lá.